Sete minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas as deputadas e todos os deputados e todos os presentes aqui e relembrar aqui nesse plenário que nós tivemos uma dura discussão, um duro debate sobre a reforma da Previdência. Foi uma reforma a qual nós nos opusemos de forma radical, exatamente porque nós sempre avaliamos que a reforma proposta pelo governo era uma reforma excludente, que faria com que milhões de brasileiros e brasileiras não pudessem se aposentar e que aqueles que conseguissem se aposentar se aposentariam com mais idade e ganhando menos. Ou seja, é uma proposta muito ruim para o povo brasileiro. E uma proposta que nós vamos, que nós conseguimos minorar as maldades e agora o Senado deu alguns passos adiante também para diminuir, mas que nós vamos sentir, a nação brasileira, o povo brasileiro, vai sentir os seus efeitos, vai começar a sentir nos próximos anos, com o adiamento das aposentadorias, com as dificuldades que as pessoas vão encontrar para se aposentar e com o fato de receberem aposentadorias cada vez menores. Então, essa situação é uma situação que nos colocou ao PT num debate sobre esse projeto. Esse projeto, ele abarcou três questões. Uma questão que é a reestruturação da carreira militar. Uma segunda questão que é o chamado sistema de apoio dos militares, a previdência dos militares. E o terceiro que é a questão das polícias militares. Então, o projeto, ele, da forma como ele está aqui no relatório do deputado Vinícius Carvalho, que fez um trabalho exaustivo, é um relatório que nos coloca diante de três questões. E a gente quer se manifestar nessas três questões. Primeira delas, a reestruturação da carreira militar. Sem sombra de dúvida, era necessária uma reestruturação da carreira militar. Era importantíssimo haver essa reestruturação, até porque a carreira militar, dentre as chamadas carreiras de Estado, é a que tinha menor remuneração. É a que tem menor remuneração. Portanto, é necessário. Mas era necessário, no nosso modo de ver, também um aprofundamento da discussão da lógica dessa reestruturação, de forma que permitisse aos menores soldos terem uma maior vantagem. E não da forma como foi feito, onde pouco se recupera dos de baixo e muito se recupera dos de cima. Então, nós somos contrários a essa forma que foi feita. Segunda questão, a questão das aposentadorias. Ora, a paridade e a integralidade, no contexto que nós estamos vivendo no Brasil, da reforma da Previdência para os trabalhadores do regime geral e para os trabalhadores do regime próprio, do funcionalismo, é uma verdadeira descalabra. Porque garantir para um setor que tenha paridade e integralidade, quando milhões de brasileiros não vão ter nenhuma vantagem, ao contrário, só vão ter desvantagem, coloca os militares numa situação de uma casta à parte. Então, nós não podemos concordar com isso. Nós também não podemos concordar com essa questão. E o terceiro ponto, sem sombra de dúvida, as polícias militares e bombeiros têm que ter uma melhoria na sua situação, que a gente sabe que é difícil, porque as polícias militares e os bombeiros são os que enfrentam as batalhas do dia a dia contra a criminalidade. são batalhas duras, cruéis, onde muitos morrem. Então, do nosso ponto de vista, é necessário, em primeiro lugar, uma rediscussão até mesmo do conceito de polícia militar, mas era necessário, além de garantir também uma melhoria, discutir com os governadores essa situação. Porque até agora aqui, nós não sabemos qual é a posição dos governadores sobre a questão das polícias militares. Nós até apresentamos um requerimento de destaque desse capítulo, retiramos agora o requerimento, foi uma decisão da nossa bancada, nós não vamos mais destacar, mas, ainda assim, nós queremos questionar a forma como foi avaliada ou não avaliada a repercussão dessa aplicação automática para todos os estados dessa nova condição das polícias militares e dos bombeiros. Portanto, senhor presidente, deputados e deputadas, nós temos vários questionamentos. Nós não achamos que juntar três questões diferentes no mesmo projeto foi uma coisa saudável. Nós vamos ter, no nosso modo de ver, do Partido dos Trabalhadores, nós vamos ter muitos problemas a partir de agora, caso aprovado esse projeto, na forma em que está o relatório. É necessário reduzir as diferenças que existem entre as carreiras, ter uma situação mais igualitária. é necessário uma melhor avaliação, é necessário tirar alguns privilégios, como, por exemplo, o adicional de 10% aos generais. É necessário que a gente faça uma reavaliação na votação. E é por isso, senhor presidente, só para concluir, que nós também defendemos que esse projeto vá a plenário, porque é necessário que o povo brasileiro, que o país tenha um amplo conhecimento do que está se votando aqui. Nós não estamos votando um projeto qualquer. Nós estamos votando, só para concluir, só para concluir, deputado. Para concluir, nós estamos votando um projeto importante que afeta milhares de trabalhadores militares e, portanto, deve ser de conhecimento de todo o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zaraty, com a palavra a liderança.